Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, este projeto, ele traz de fato uma possibilidade ao governo municipal de poder garantir aos urbanizadores a condição de fomentar cada vez mais lotes para aqueles adquirentes de um terreno, de uma casa, de um sobrado. Isso proporciona, de uma certa forma, a diminuição do déficit habitacional. Nós sabemos que essa é uma demanda de muito tempo, de muitos anos. O vereador Renato Oliveira também tem essa consciência, essa experiência do quanto nós precisamos de termos a oportunização a estas famílias, principalmente aquelas inscritas do desejo de obter a sua casa própria, de poder dar a elas, então, a condição de poder garantir, então, a sua moradia. Então, este projeto vem numa oportunidade única para que a gente possa, então, fazer com que estas famílias tenham a sua condição de adquirir até mesmo este imóvel em condições de um valor até popular. Era isso, senhor presidente. Estarei votando favorável. Muito obrigado. Para declarar voto...